Bom dia a todos e todas, alunos e alunas, colegas, trabalhadores da saúde. Hoje vamos dar início à nossa sexta aula do curso básico em saúde do trabalhador, que vai estar tratando das doenças relacionadas ao trabalho. No SUS são notificados 11 agravos relacionados à saúde do trabalhador. Infelizmente, há uma subnotificação enorme dos agravos relacionados à saúde do trabalhador em todas as categorias profissionais. Desde 2016, aliás, 2006, que existe essa notificação obrigatória no SUS, mas que ainda há falta de reconhecimento dos agravos relacionados ao trabalho. Então, nós convidamos a doutora June, ela é médica do trabalho, ela é aposentada do antigo Ministério do Trabalho, e ela hoje está assessorando o Sinti Saúde nas questões relativas à saúde do trabalhador. Como também está aqui no nosso grupo, a Nancy, que também assessora o Sinti Saúde, e a Sida, que também recentemente foi contratada pelo Sinti Saúde, que é uma psicóloga. Nós estamos nesse trabalho juntos para atender o servidor nas questões relacionadas à saúde do trabalhador. Então, já passo a palavra para a June, a June falará até 10 horas, 10 e 5, que a gente deu uma atrasadinha, e depois a gente abre para perguntas. Vocês podem também estar falando pelo chat, tá bom? Bom dia a todos, bom curso, e a palavra com a June. Bom dia a todas e todos, vamos então dar início, aproveitar aí o tempo, porque é muita coisa que a gente precisa tratar, falar um pouquinho desses 11 agravos, e tentar dar uma situada para vocês nessa questão dos acidentes de trabalho e do adoecimento relacionado ao trabalho. Para introduzir, eu estou aqui apresentando a portaria 777, de 2004, que foi a portaria, né, que inicialmente regulamentou a notificação compulsória dos agravos à saúde do trabalhador, né, dos acidentes e doenças que deveriam ser notificados compulsoriamente. Então, quais são esses eventos, né? Essa portaria, ela coloca o acidente de trabalho fatal, o acidente de trabalho grave, né, com mutilações, acidente com exposição a material biológico, os acidentes em crianças e adolescentes, as dermatoses ocupacionais, as intoxicação exógenas, as lesões por esforço, as leorte, né, lesões por esforço repetitivo, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as pneumoconioses, a perda auditiva induzida por ruído, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, o câncer relacionado ao trabalho. Nós vamos tentar uma pinceladinha em todos eles, exceto, é, só tangencialmente vamos falar dos transtornos mentais, porque vocês vão ter no próximo encontro, né, ele será exclusivo para fazer a discussão dessa questão. Outras portarias, né, 204, 205 de fevereiro de 2016, é de consolidação, né, número 4 de setembro de 2017, vão também estar regulamentando essa questão da notificação. no SINAP. Eu destaquei aqui três artigos, é, um artigo e dois parágrafos, da paria número 204, e o que que ela coloca em relação à questão da notificação, que eu acho importante da gente estar chamando atenção, né. Então, o artigo 3 fala que a notificação compulsória é obrigatória, né, aos médicos ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, né. E o parágrafo primeiro chama atenção que essa notificação, ela deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação, né. Então, basta aí a presunção, né, de que aquele evento é uma doença relacionada ao trabalho, né, pra você fazer a notificação, né. O outro parágrafo, né, coloca que a comunicação da doença, do agravo evento de saúde, de notificação compulsória, pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecido. Então, essa, é chamar atenção que essa notificação, ela é de amplo, né, é uma questão que é atribuída amplamente a, é uma questão de cidadania, né, vamos dizer assim. Bom, o que que vai ser o roteiro dessa, dessa aula? Vamos tentar dar conta de falar desses, desses agravos notificados. O objetivo aqui não é, aprofundar, né, na descrição de todos eles. Mas é tentar passar alguma mensagem que agregue conhecimento, né, que ajude vocês a também, a partir de um determinado patamar, pra estar fazendo reflexão sobre essa questão dos exigentes de trabalho, e do adoecimento relacionado ao trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles e, 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 pra cada, pra cada um deles, a gente tá usando, assim, uma, é, uma estratégia diferente, né. É, e se der tempo, né, é, a gente vai também, é, falar um pouco dos determinantes do adoecimento, dos trabalhadores da saúde, né. A ideia é sempre tá, é, chamando o trabalho no setor saúde pra exemplificar em relação a, a esses eventos, né. A gente vai falar também um pouco sobre a COVID-19 ocupacional. Então, nós vamos começando aqui sobre acidente grave e fatal, né, algumas questões que são importantes, né. A definição de acidente grave e fatal piscinã, né, é todo acidente de trabalho que provoca lesão ou perturbação funcional, podendo causar perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e também morte, né. Então, isso é o conceito de acidente grave pro Sinan e a partir dele é que são definidos quais acidentes devem ser notificados, né. Bom, no Brasil, gente, a realidade dos acidentes de trabalho ela é conhecida apenas parcialmente, né. O sistema de informação, vamos dizer assim, mais organizado e tradicional é o da previdência social. Só que ele é, ele absorve apenas a população segurada que é a população com vínculo seletistas, né, são os que têm registro em carteira de trabalho. Então, são excluídos das estatísticas os trabalhadores autônomos, os domésticos, os funcionários públicos, estatutários, subempregados, né, todo o mercado informal de trabalho, muitos trabalhadores rurais também. E isso, a instituição do Sinan, ela vem no sentido, né, de superar essa parcialidade, né, do sistema tradicional aí da previdência social. Além dele, dele ser, trabalhar com uma parcela da população, né, só a parcela segurada com vínculo seletista, há uma subnotificação muito grande, né, ainda da, da, dos eventos que ocorrem com essa população específica, né, e o Sinan também, ele contribui para, é, superar essa subnotificação, inclusive, da população trabalhadora segurada. Bom, apesar desses dados serem bastante subnotificados, o Brasil está no ranking mundial em terceiro lugar, em número de, número absoluto de acidentes, ele só está atrás dos Estados Unidos e da China, né, os últimos dados disponíveis, né, e já organizados pelo INSS, são os de 2018, né, foram registrados 576.951 acidentes, 2.098 óbitos, né, e isso confere uma taxa de mortalidade que está bem subdimensionada, né, que é de 4 por 100 mil, né, e uma letalidade também muito subdimensionada de 36 por 10 mil, né, isso em função da subnotificação, né, em 2018 foram gerados 14.856 incapacidades permanentes, ou seja, aposentadoria por invalidez, 360.320 acidentes típicos, 107.708 acidentes de trajeto, 9.387 doenças ocupacionais, 99.536 acidentes sem CATE, né, depois nós vamos explicar exatamente o que que são esses acidentes sem CATE. Bom, aí aqui tem um gráfico que é bastante interessante, né, que é o gráfico de acidentalidade, tá mostrando, né, que da década de 70 pra cá, né, até 2018, houve uma redução muito significativa dos acidentes de trabalho, né, ocorre que na década de 70 o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho e houve uma manobra, né, na questão dos critérios para considerar, né, os acidentes de trabalho nas estatísticas, que foi desvalorizar a notificação dos acidentes leves sem afastamento. Nessa época, esses acidentes todos eram registrados, então, você tinha uma ideia melhor do volume de acidente de trabalho e a partir daí, houve uma política de uma alteração mesmo na legislação e que aí esses acidentes acabavam não sendo valorizados nas estatísticas, né, não havia um estímulo para a emissão da CATE também desses acidentes. Então, muita gente aí da segurança do trabalho, né, as pessoas mesmo que fizeram esse gráfico que são ligados aí a a esse anuário de proteção, né, eles consideram que essa alteração é exclusiva, né, da evolução da prevenção de acidentes, né, mas olhando criticamente a gente vê que não é. Tanto que se a gente olhar o gráfico de óbitos, né, você vai ver que os óbitos na década de 70, eles não eram tão elevados como foram na década de 90, né, e também eram inferiores aos anos atuais, nos últimos anos, né, então isso mostra claramente, né, que aqui, é, aqui você tá tentando ver, né, a evolução dos óbitos por número de acidente, então, mostra exatamente a subnotificação, né, os óbitos são menos subnotificados, mas os acidentes de trabalho em geral são mais subnotificados, tá? Interessante a gente chamar atenção para as principais causas de óbito, né, são acidentes com veículos, quedas, retrocussão, afogamento, impacto de objetos, e as maiores taxas de mortalidade, elas estão na construção civil, nos serviços de utilidade pública, aí você vê, né, o pessoal que trabalha no setor elétrico, o pessoal que trabalha na questão de saneamento, né, e também no setor de transportes. É interessante essa coisa do acidente com veículo, que ele não diz respeito a acidente só de trajeto, é o setor mesmo de transporte que está pesando muito para essas estatísticas. Bom, quando a gente pensa a distribuição dos acidentes por ramo de atividade, a gente vê que o serviço, setor de serviços, é responsável por 54,39% desses acidentes. E a saúde, o setor saúde, tem uma participação bastante significativa, 13% dos acidentes. os outros setores importantes, né, são a construção civil, reparação de veículos, setor de transporte, correios, prestação de serviço, administração pública. Bom, benefício auxílio doença, que foi concedido, acidentário, que foi, é, que foi concedido em 2018, né, 202 mil 406 auxílios doenças, prevalece, é, mais em homens que mulheres, e, então, envolvem, é, lesões, principalmente, de membros superiores, né, é, em relação a, a causa, né, as causas externas, que estão mais relacionadas as acidentes típicas, foram 66%, né, as doenças osteomusculares, 20,70%, os transtornos mentais, 5,21%, e as doenças do sistema nervoso, 2,3%. Essas doenças do sistema nervoso, geralmente, elas são doenças osteomusculares, classificadas nesse grupo, que são as síndromes compressivas, né, como síndrome de desfiladeiro torácico, a síndrome do túnel do carco, que estão, é, sendo registradas nesse grupo. As doenças ocupacionais, o ramo de atividade, né, é, estão aqui expressas nessa tabela, a gente vê que o setor de serviço também é responsável pelo maior, pela maioria, né, das doenças ocupacionais. E nesse setor, né, aparece o serviço bancário, o deporte, a saúde, né, também, o setor saúde, o setor de prestação de serviço. e na indústria, né, a indústria de alimentos, se tiver a questão dos frigoríficos, né, como tem, é, caja de adoecimento, a fabricação de veículos, as montadoras, metodologia, teixo, vestiário, setor de máquinas e equipamentos, também. aqui a gente tem a distribuição dos eventos, né, na indústria de serviço agropecuário. E aí, chega a questão, né, você vê que doença, na verdade, registrada com CATE, é um número bastante pequeno, não chega a 10 mil casos, só que os eventos sem CATE, né, eles chegam a 22 mil 128 casos na indústria, 32 mil 162 no serviço e mil e 49 na agropecuária, né, a gente tem que lembrar aqui que a questão da incidência, ela continua sendo maior na indústria, porque a população da indústria é bem menor do que a população no setor de serviços, se vocês olharem aqui esse grado. Então, em termos de incidência dos agravos, é maior, tá, no setor industrial e até na agropecuária, do que no setor de serviços. Mas, então, os ramos que mais contribuíram com os eventos sem encarte foram a indústria de alimentos, a indústria de peixe e vestuário, fabricação de veículos, fabricação de máquinas e equipamentos. E no serviço, reparação de veículos, transporte, correio, prestadoras, saúde, banco e administração de veículos. Isso quer dizer o quê? Que eles subnotificaram mais. Como é que isso foi visto? É que, a partir de 2007, foi implantado a questão do nisso técnico epidemiológico. O que é isso? Se montou uma matriz que verifica o excesso de risco de adoecimento ou de determinados, da ocorrência de determinados eventos nos setores produtivos, nos ramos de atividade. Então, quando esse ramo de atividade adoece mais do que na população em geral, ele tem um excesso de risco. Então, por exemplo, o setor saúde adoece mais de lesão por esforço repetitivo do que a população em geral. Então, no setor de saúde, há um excesso de risco de adoecimento de lesão por esforço repetitivo. Então, todos os nexos técnicos epidemiológicos avaliam esse excesso de risco e as ocorrências de adoecimento que consideram os diagnósticos de lesão por esforço repetitivo que ocorrem nesses setores, eles vão ser considerados como doenças relacionadas ao trabalho e entram na conta apesar da subnotificação, apesar da empresa não ter emitido acate, certo? Então, a partir, se a gente ver aqui a notificação das doenças, a gente vai ver que há uma explosão quando é implantado o nexo técnico epidemiológico, né? Então, as doenças aumentam vertiginosamente. O que que acontece interessante também da gente acompanhar em que você, na década de 70 e no início da década de 80, quase que não tinham notificações de doenças. A partir de meados da década de 80, o que que acontece? O Estado passa a reconhecer as LERDORTE, né? Primeiro como tenocinovite e depois como lesões por esforços repetitivos através de normativas, né? A primeira do INSS, reconhecendo esses eventos, e aí eles passam a ser notificados. Não é que eles não ocorriam anteriormente, não eram reconhecidos. Um outro fator importante aqui, que a partir da década de 80, final da década de 80, e principalmente na década de 90, o SUS passa a organizar a área de saúde do trabalhador, né? Através de centros de referência em saúde do trabalhador. e esses centros de referência têm um papel importante no aumento da notificação. Então, vocês veem que a partir da instituição da atenção à saúde do trabalhador no SUS, aumenta significativamente as notificações, né? E com o nexo técnico epidemiológico há uma explosão dos casos, né? O que que acontece hoje que esses casos estão diminuindo? Ah, é porque está melhorando as condições de trabalho? Não. Tem que ter uma análise crítica do comportamento das empresas também em relação às notificações. As empresas estão deixando de notificar os casos através da comunicação de acidente de trabalho, emitidas. Além disso, elas alteram SIDs dos diagnósticos de pessoas que precisam, de trabalhadores que precisam se afastar, às vezes vão com SID que não entra dentro do critério da matriz, ou mesmo não afastam trabalhadores mantendo no interior da empresa, né? Mesmo sem condição de trabalho, sem condições, sem incapacidade adaptados para o trabalho e se mantém trabalhando. então não pode achar que as coisas estão melhorando, que até o NET não está conseguindo captar. Só um pouquinho ruim daí. Sim, ficou mesmo. Bom, o recado desses dados epidemiológicos foi dado, espero que ajudem aí a vocês fazerem uma reflexão em relação a isso. Vamos passar para o estudante entre crianças e adolescentes, né? Essa questão do trabalho, né? É em decorrência do trabalho, obviamente. E o trabalho de crianças e adolescentes, ele é, se só, ele já causa o desenvolvimento psíquico, emocional e até mesmo o físico. Além de comprometer a frequência e o rendimento escolar, limitando a aquisição de habilidades, e o que poderia garantir uma situação de trabalho, emprego, decente da vida. Mamãe! Agora, desde aí, de 92... Júnior, só um pouquinho, tem microfone aberto, você como anfitriã dá para fechar, porque às vezes as pessoas não percebem, né? E está aberto o microfone. Entendi. É, mas eu vou ver aqui se eu consigo ver. Eu preciso ver se você está conectado. Não, 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 não. Sábado, ele não escuta nada, não presta atenção. O Júlio está aberto aqui. Vou testar. Ó lá. É só, né? a Tereza está aberto. Pessoal, desliga o microfone, né? Porque senão não tem condições, né? Da Júnior está falando. bom, vou continuar aqui. Pode ser? Então, aqui a gente tem um gráfico do, da ocupação, como é que está evoluindo a ocupação de crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos. A gente está vendo que dos anos 90 para cá, é bem reduzido, né? Esse número aqui, a gente tem que multiplicar por mil, tá? Então, aqui em 1992 é 1 milhão e 992, tá? Isso é, 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 com certeza resultado, né? Dos esforços interinstitucionais ali, de, é, de, é, luta contra, né? a questão do trabalho infantil, né? As políticas sociais também, então, então, assim, isso está refletindo na questão da ocupação de seres, mas a gente ainda é, tem bastante criança ocupada, né? E em situação bastante precária, né? Essa inserção da criança. Aí eu trouxe para vocês aqui o boletim do Centro Colaborador de Vigilância aos Agrários da Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, que analisou a partir da base do sistema de informação de mortalidade, os acidentes, é, com óbito do, do período de 14 anos aí, né? Nesses 14 anos, 7.474 crianças morreram, né? Crianças e jovens. E, sendo que de 18, de 10 a 14 anos, 691 de 15, 17 anos, né? Esses óbitos concentram mais em meninos, no sexo masculino. e ocorreram com maior incidência no Nordeste, mas também uma incidência bastante significativa na região sul. E a principal, a principal circunstância do acidente foi a questão de transporte, né? Mas chama atenção também que na faixa de 10 a 14 anos, os acidentes ocorreram principalmente na agricultura e em situações de afogamento, né? Aqui mostra, nesse gráfico, meninos e meninas, né? O percentual de mortalidade. E mostra que na faixa de 10 a 14 anos, não tem tanta diferença, mas que nas faixas superiores, aumenta a probabilidade de acidente com óbito nos meninos e em relação às meninas, não, né? E que aqui, nesses gráficos que se mostra que na faixa de 10 a 14, é extremamente importante a inserção da criança no trabalho agropecuário, né? Em relação à mortalidade. e nas outras faixas, essa, esses ramos de atividade, eles são mais diversificados, né? De 15 a 17, ainda é bem importante a morte no setor agropecuário e que já de 18 a 24 anos não é tanto. Bom, então, assim, para fechar, eu peguei essa conclusão lá desse boletim. É inensível que tantas crianças estejam morrendo ao trabalhar, etapa da vida quando devem ser cuidadas, amparadas, protegidas e em que lhes sejam garantidas as oportunidades para brincar, sonhar, aprender e crescer. Precisamos continuar na luta para que as crianças não sejam levadas à condição de trabalho e para que as instituições responsáveis possam efetivamente eliminar toda forma injusta e perigosa de trabalho para os jovens. Adolescentes e adultos jovens também devem se constituir em prioridade para as nossas políticas de proteção e promoção da saúde. Bom, agora vamos entrar aqui no adolescimento. Eu vou falar um pouquinho para vocês de pneumonia e coniose. Vamos tentar aqui. Só uma informação rápida, e uma panorama... O Júnior... O Júnior... Júnior... Doenças que estão... Oi? Tenta desligar porque está muito ruim, sabe? É o Nersi que está com o microfone aberto. Vamos ver aqui se eu acho... Tem muita interferência. E também eu estou analisando aqui, Júnior, também com concordância do pessoal, que às vezes você vai tentar correr com o conteúdo e eu estou vendo que vai ser impossível você terminar hoje. Então, eu acho que a gente faz uma segunda aula, entendeu? E daí você não se apavora tanto, porque são muitos agravos e não adianta a gente correr com o conteúdo também. eu não estou achando aqui ele não, viu? Não estou conseguindo escutá-lo aqui no... Nersi da Silva. Nersi, você está ouvindo? Nersi? Achei, achei. Pronto. Está muda agora. Está bom. Então, daí você pode relaxar mais um pouco, porque não vai dar para a gente conseguir terminar mesmo. Então, a gente marca... Você acha que ficou prejudicada essa primeira parte? Não, não ficou. Não. É que agora eu estou pensando que você vai acelerar, entendeu? Para dar conta de falar de todos os onze. Então, isso que eu estou te falando. Então, tá. Tudo bem, eu vou contar. A gente faz mais uma aula dos agravos. Tá bom. Então, vamos lá. Não, você está com calma, entendeu? Você está calma. Bom, a ideia não é aprofundar, é dar uma panorâmica que situe e vocês. Eu sei que o público aqui, ele tem inserções bem diferenciadas, tem gente que já atua na área, mas tem outros que não. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de, a opção é fazer uma panorâmica mesmo, tá? Então, de cada um desses agravos, vamos falar um pouquinho, tá? E depois, em relação às dúvidas e questionamentos, a gente pode aprofundar. Então, primeiro, pneumoconiosos, o que são as pneumoconiosos? Elas são doenças pulmonares, pneumopatias, né, que a etiologia tá ligada à inalação de poeiras no ambiente de trabalho, poeiras minerais ou poeiras vegetais, né? Então, são todas as doenças pulmonares parenquimatoses, parenquimatoses, ou seja, doenças que acometem o tecido pulmonar, causadas pela inalação de poeiras, independente do processo fisiopatogênico envolvido, independente do tipo de lesão que é causada, tá? Aqui nessa ilustração, talvez ela não é muito boa, mas porque é uma imagem de radiografia, a gente tem imagens de casos de pneumoconiose, silicose, né? A silicose é uma pneumoconiose fibrogênica e provoca fibrose nodular. Então, se a gente observar, vai ver, assim, vários pontinhos de fibrose, né? Esse é um caso grave que tá cometendo aqui toda a extensão do pulmão, né? Todos os lobos pulmonares. E aí, nessa outra imagem, concentrando onde tá a setinha, essa imagem do meio, né? Já uma região, também é um caso de silicose, uma região no lobo superior do pulmão direito, né? Com bastante fibrose, né? As pneumoconioses, elas, didaticamente, a gente divide em fibrogênica e não fibrogênica, né? Fibrogênica é aquela que gera fibrose, né? Como tá nessas imagens, e a não fibrogênica, a que geralmente não vai formar fibrose, né? A fibrose, ela é ela é uma reação do organismo a esse material estranho que tá chegando aos alvéolos pulmonares, né? e o que que ocorre no processo de fibrose, qual o impacto, né? Que essa fibrose vai levar pra questão do funcionamento, né? Do aparelho respiratório. Ela vai fazer com que cada vez mais, né? Cada vez que essa fibrose, ela se acentua, ela progrida, você vai ter menos tecido pulmonar, menos alvéolos, né? Pra fazer o processo de troca, né? De oxigênio aí, e você vai ter uma insuficiência respiratória, né? E essa insuficiência respiratória, ela vai progredir à medida que mais fibrose está ocorrendo no parêntoma pulmonar, né? Então, em geral, esses casos de pinheumelconiose fibrogênicas, eles vão levar ao longo do tempo à insuficiência respiratória, né? Então, são casos muito graves, né? E que vão levar ao óbito por insuficiência respiratória. Uma coisa interessante é que mesmo essas poeiras, né? E essas pinheumelconiose que são consideradas não fibrogênicas, elas podem evoluir, né? Dependendo da condição de exposição, né? Pra também processos fibrogênicos. Aqui a gente tem um quadro em que são, é colocado, é listada a pinheumelconiose, o seu agente, né? E o tipo de lesão patológica, né? Então, a gente pode observar que grande parte dessas principais pinheumelconiose, elas evoluem ou elas já são fibrosantes a princípio ou elas evoluem com a formação de fibrose, né? Em negrito, eu marquei aqui as três, vamos dizer, principais, mais importantes pinheumelconiose. a silicose, a asbestose e a pinheumelconiose trabalhadores do carvão, né? Então, o agente envolvido na silicose é a sílica livre, né? A exposição a minerais que contém sílica, né? E levando a fibrose nodular, como é aquela imagem que vocês vão aparecendo nódulos, né? fibróticos em todo parêntema pulmonar. A asbestose, né? Que é a exposição a fibras, né? A poeira do asbesto ou amianto, né? Muitos conhecem como amianto, ela leva, é uma também pinheumelconiose grave e ela leva uma fibrose um pouco diferente da silicose, uma fibrose que tem outras características e ela é difusa, né? A pinheumelconiose dos trabalhadores do carvão, ela tem a ver com a poeira, a exposição a poeira, o carvão mineral e vegetal. E ela pode evoluir sem fibrose ou com graus variados de fibrose. Então a gente tem inúmeras pinheumelconioses, né? Poeira mista, talcose, silicatose, siderose, né? Causada pelo óxido de ferro, a estanose pelo óxido de estano, né? Baritose pelo sulfato de bário e por aí vai, né? Então são diversas as poeiras, né? Que inclusive poeiras metálicas e poeiras vegetais, né? Orgânicas que vão potencialmente gerar quadros de pneumoconioses, sendo que as três principais são essas que eu mencionei aqui. Bom, é interessante a gente observar um pouco assim em relação a como que essa essas pneumoconioses elas estão ocorrendo aí no nas atividades né? Econômicas. Existe já um trabalho aí que foi feito de mapeamento da ocorrência dos trabalhadores expostos às pneumoconioses, né? E a mineração e a indústria de transformação mineral, né? Metalurgia, cerâmica, vidros, construção civil, agricultura, indústria da madeira, né? Em relação às pneumoconioses por poeira vegetal, essas são as atividades em que os trabalhadores estão mais expostos, né? Nos anos 2000 aí, nesse mapeamento constatou que 1 milhão 815 mil 953 trabalhadores formais estavam expostos à sílica, né? Mais de 30% da sua jornada de trabalho, né? E antes aí desse processo do banimento do amianto, 20 mil trabalhadores estavam empregados na extração e transformação do mineral, do asbesto, né? É, né? Ocupando posições na mineração de asbesto, na produção de cimento amianto, materiais de fricção, papéis especiais, juntas, gachetas e produtos têxtiles, né? E muitos trabalhadores, né? Já afastados e aposentados, né? Também estiveram expostos ao asbesto, né? Isso é uma questão interessante, porque em relação ao adoecimento por asbesto, é importante também a ocorrência de câncer, né? Só que a latência para o aparecimento desse câncer, ela é grande, então eles vão aparecer 20, 30 anos aí depois da exposição, né? Então, essa população que está sujeita a esse adoecimento é muito maior do que esses 20 mil trabalhadores, né? Calcula-se, né? Também que 250 mil a 300 mil trabalhadores estejam expostos de forma inadvertida nos setores da construção civil e manutenção mecânica, né? Porque existe a ocorrência do asbesto, né? Tanto é na construção civil, como também em dispositivos mecânicos, né? Freios e lonas, né? Ligados a equipamentos mecânicos, veículos. Bom, a extração de carvão mineral, né? Isso também no início dos anos 2004, 2005, envolvia 3 mil a 4 mil trabalhadores mineiros e isso concentrado no sul do Brasil, né? O carvão mineral. Santa Catarina, mesmo o Paraná tem uma mina, né? Agora, a maior casuística, né? De silicose, ela é da mineração de ouro subterrânea na cidade de Nova Lima, aqui pertinho de Belo Horizonte, né? Foram diagnosticados 4 mil casos, né? Essa cidade, ela tem, ela tem um apelido de cidade das viúvas, né? Porque grande parte da subpopulação trabalhou ou trabalha nas minas, né? População e é um trabalho que basicamente é realizado por homens, né? E historicamente, né? A mortalidade é muito grande desses trabalhadores em Nova Lima, né? Então, a cidade ficou conhecida como a cidade das viúvas. Tal é o impacto dessa mortalidade por silicose, né? E outros efeitos, outros adoecimentos relacionados à exposição à pulo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês das intoxicações exógenas. né? Intoxicação exógena, o que que é isso? Né? É o conjunto dos efeitos nocivos representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam o desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico humano, né? Então, é o que? É o efeito nocivo de agentes químicos no organismo, né? Através dessa interação dessa exposição no organismo humano aos, a esses agentes químicos. Bom, existe um número imenso de substâncias químicas. Alguns anos atrás, o dado que a gente tinha é que existiam quatro milhões de substâncias químicas disponíveis, né? Para uso industrial. E que dessas quatro milhões, menos de cem mil substâncias químicas eram, tinham a sua toxicologia conhecida, né? Então, essa questão do risco químico, ela é seríssima, porque sequer se conhece os efeitos tóxicos da grande maioria, da grande maioria das substâncias químicas que estão aí circulando e disponíveis no industrial. Agora, muitas vezes, a sintomatologia da intoxicação, ela é inespecífica, né? Principalmente em seus efeitos, em exposição a longo prazo e seus efeitos mais crônicos, né? Ela pode se manifestar de forma leve, de forma moderada ou grave, né? E vai depender da concentração, né? Dessa substância que é absorvida pelo organismo, também pelo tempo de exposição, né? E pela própria toxicidade do produto, né? E ainda por características individuais, né? De cada um. Um outro fato importante é quando, principalmente, né? No caso aí da exposição, tanto na exposição aguda, quanto na exposição crônica, né? Na intoxicação aguda, quanto na crônica, também um fator importante é esse do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento médico. Bom, o que que é uma intoxicação aguda? São intoxicações que decorrem de uma única exposição ao agente tóxico ou de várias exposições no período de 24 horas, né? Em geral, as concentrações são mais elevadas e os efeitos são imediatos, né? Ela pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, né? Essa coisa do óbito por intoxicação aguda é também um evento muito frequente. As intoxicações crônicas já são aquelas, né? Que decorrem de uma exposição continuada, né? Num processo de trabalho por meses, anos, né? A esses agentes químicos, né? E elas se manifestam, sim, por meio de inúmeras doenças, né? E ela atinge o organismo geralmente de forma sistêmica, né? Ela atinge diversos órgãos e sistêmicos, né? e chama atenção porque ela é para alguns sistemas e órgãos em que tem uma maior sensibilidade aos efeitos dos agentes tóxicos, né? Que é o sistema neurológico, imunológico, endocrinológico, hematológico, dermatológico, hepático, renal, né? Vamos dar um exemplo, né? Um solvente orgânico, né? Como o benzeno. O benzeno, a intoxicação crônica por benzeno, ela pode manifestar por meio, né? Da doença que a gente chama de benzenismo e que tem como característica principal é a queda do número de leucócitos, né? E outras células sanguíneas também, e que comumente a gente chama de leucopenia, né? Mas também a exposição crônica ao benzeno, ela também ela pode gerar problemas neurológicos, imunológicos, né? E em outros órgãos e sistemas. Os outros solventes orgânicos, né? Também uns têm mais tropismo para um órgão ou sistema que outros, mas em geral eles têm assim uma um tropismo maior pelo sistema neurológico, né? e causam neuroencefalopatia, neuropatias centrais e periféricas. Aqui a gente tem um gráfico que já utiliza os dados do SINAM, né? A distribuição por região dos registros de intoxicação exógena. A gente está vendo, né? Que esse aumento ele tem, ele pode estar expressando tanto o aumento da incidência dos eventos, mas também o aumento da notificação no SINAM, né? Entendendo isso como aumento na notificação do SINAM, é um bom sinal de que o sistema está ajudando a gente superar essa questão da subnotificação, né? bom, aqui também é dado tirado do SINAM, a gente vê que em todas as faixas etárias os casos de intoxicação exógena, eles são mais frequentes nos trabalhadores do sexo masculino. essa tabela aqui também ela é retirada, né? Da análise do SINAM. E baseia-se em 41 1.775 casos. O interessante aqui, né? é que o SINAM está captando também casos com trabalhadores com carteira assinada, né? E bastante significativo o percentual de notificações que são dos trabalhadores com carteira assinada. e trabalhadores que não tiveram comunicação de acidente a carte preenchida, né? Você vê que esse número aqui é um número que você não vai encontrar, né? Esses eventos aqui você não vai encontrar no sistema da previdência provavelmente, né? A não ser que o nexo técnico epidemiológico consiga captar. Aqui os grupos de agente tóxico causador das intoxicações exógenas que foram notificadas no SINAM, né? Então a gente vê que como os agrotóxicos são os principais agentes notificados, né? Em seguida os produtos químicos industriais, né? Em relação aos agrotóxicos, né? Você vê que prevalece os inseticidas e os herbicidas e interessante que o SINAM, ele capta aqui também a atividade que levou à exposição, né? No caso aqui, as principais foram a pulverização e a diluição dos agrotóxicos. Bom, alguns exemplos de substâncias químicas, tóxicas, que estão presentes no ambiente, nos ambientes de trabalho, né? E nos processos de trabalho. Então, a gente tem que chamar atenção para os principais metais pesados, os principais solventes orgânicos, gases e vacores irritantes e gases asfixiantes, né? Que estão envolvidos nessas intoxicações exógenas nos ambientes de trabalho. Em relação aos metais pesados, a gente tem chumbo, manganês, cadmo, mercúrio, o cromo, entre outros, né? Uma coisa importante em relação aos metais pesados é que eles são biopersistentes, né? Então, o metal pesado, quando ele contamina qualquer sistema biológico, ele vai permanecer nesse sistema por muito tempo. ele tem uma tendência acumular. Então, a gente pode pensar, ele é um importante tóxico, não só para o organismo humano, mas para o meio ambiente como um todo, né? Então, ele é biopersistente no ambiente, ele vai permanecer muito tempo nesse ambiente. E ele, da mesma forma, ele é biopersistente no organismo humano, isso é que, com a maior exposição, maior a carga interna desse metal pesado no organismo e maior é o efeito que ele vai, que ele vai provocar, né? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do chumbo, o chumbo biopersistente, né? O chumbo é absorvido principalmente através da inalação de poeira de óxido de chumbo, de pó de óxido de chumbo ou de funos metálicos de chumbo, né? E através daí ele é distribuído e ele vai acumulando, ele acumula no tecido ósseo, no tecido adiposo, né? e vai acumulando e acumulando à medida que essa exposição se prolonga ao longo do tempo. Então, assim, ele acumula nesses tecidos e à medida que vai caindo a taxa dele no sangue, né? Ele também vai havendo um clirance, né? Ele vai se liberando desses tecidos e vai migrando para outros órgãos, né? Então, a toxicidade do chumbo, ela é sistêmica, ele vai estar, ele vai cometer o rim, ele vai cometer o sistema nervoso central, né? E para o lado você vai ter chumbo acumulado no organismo. O tratamento para intoxicação crônica por chumbo, ele é baseado em quelantes, né? Em medicações e em medicações e um pouquinho. Ele vai basear, né? Esse quelante, ele vai se ligar ao chumbo e vai eliminar através da urina, né? O chumbo. Mas, assim, os trabalhadores que submetem esse tratamento, eles submetem esse tratamento por muitos anos, porque o chumbo que o quelante, ele vai ligar, é o chumbo que está, é o chumbo sanguíneo, né? Então, é à medida que esse chumbo está sendo liberado do tecido ósseo, tecido adiposo, é que vai ser possível ele ser eliminado. Bom, e isso acontece também bastante com os outros metais pesados. Solventes, mas cada um deles tem uma toxicidade diferenciada. Os solventes orgânicos, né? O benzeno, o tolueno, o chileno, o estireno, o enexano, tetra, clore, etileno, todos eles têm também suas especificidades tóxicas, mas o interessante é que todos eles, eles lesam o sistema nervoso central, né? Então, todos eles têm o potencial de causar uma encetalopatia. E são extremamente difusos, né? Nos ambientes de trabalho, né? Principalmente industriais. Bom, gases e vapores irritantes, como a amônia, o cloro, flúor, o tolueno de isocianato, eles também são muito comuns, né? E eles são irritantes. E uma intoxicação aguda por esses gases pode levar ao óbito, né? Por irritação grave de todo o sistema respiratório, né? Levando a casos casos de enfisema, casos de lesão, de parênquima, né? E é muito comum o óbito associado a essa exposição. E por se ver, os gases asfixiantes, né? Eles vão levar o óbito e as situações graves de asfixia, né? Cianeto de hidrogênio, monótico de carbono, sulfeto de hidrogênio, né? E um outro aspecto importante é que a gente teria que ter muito tempo para falar em relação ao potencial dos agrotóxicos, potencial tóxico dos agrotóxicos, né? Que também grande parte deles são biopersistentes, né? E em relação às intoxicações nos humanos, mas também a contaminação ambiental, né? Eu coloco aqui em números que assustadoramente cada vez mais, né? Eles estão sendo aprovados aí, principalmente aí nos últimos anos, né? A quantidade de agrotóxicos que foi liberada aqui no Brasil e de toxicidade bastante significativa, média, alta, toxicidade, é coisa que a gente não dá conta nem de acompanhar, né? Bom, aí aqui eu queria chamar a atenção um pouco no setor saúde para a questão da exposição a riscos químicos, trazer um pouco para a realidade da gente, né? Que está envolvida aí com o trabalho. É assim, um apanhado superficial, mas para a gente ter a ideia de que esses riscos químicos são também importantes no setor saúde. Eles envolvem a atividade de limpeza, higienização, né? Onde a gente encontra presente de desinfetantes, detergentes e solventes que têm toxicidade diferenciadas, né? No setor de farmácia e mesmo nos postos de enfermagem, a questão de algumas drogas, né? Que têm toxicidade importante, alguns antibióticos, drogas antileoplásicas. No centro cirúrgico, a questão dos gases anestésicos, né? Que tem muito grande a possibilidade, né? Desses gases estarem escapando dos sistemas, né? e atingindo os trabalhadores, né? E os trabalhadores médicos, pessoal de enfermagem, né? Que circulam nas salas de centro cirúrgico e se expondo, né? Significamente esses gases na central de material, central de esterilização de materiais, né? Exposição a vapores de forma aldeído, glutaraldeído, onde esse agente ainda permanece, vapores de outros gases esterilizantes, quartenários de amônia, óxido de etileno, né? Laboratório de patologia, exposição principalmente ao formaldeído e alguns solventes orgânicos, né? Laboratório de análises clínicas, ácidos, reagentes, nos serviços de manutenção, né? O hospitalar, sabões, detergentes, óleos lubrificantes, graxas, solventes, tintas, vernizes, colas, resinas, os serviços de hemodiálise, desinfetantes esterilizantes, né? Então, assim, são situações que a gente deve considerar, né? Deve conhecer, deve estudar a toxicidade de cada produto desse, deve registrar, né? Esses produtos todos devem ter uma ficha, né? de informação dos produtos químicos, os produtos devem ser avaliados se necessário substituídos, né? E os trabalhadores devem estar conscientes da possibilidade de exposição e bem protegidos. Agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou pedir para a Silvia, quando ela achar interessante, substituir, quando você achar interessante, você interromper, né? Para a gente fazer um debate e tal, mesmo sem eu concluir. Porque eu já estou vendo que eu já falei mais de uma hora. Júlio, agora é 10 para as 10, então você pode falar do câncer e daí a gente abre, ou dá para falar de algum outro agravo. A gente abre depois que você terminar o câncer. acho que dá para falar do câncer, aí a gente abre, tá bom? Tá, isso. Então, câncer relacionado ao trabalho, ele representa o câncer em geral, né? Todos os cânceres são a segunda causa de morte no mundo, né? Então, assim, é uma doença extremamente importante em termos de saúde pública. a prevenção dele pode reduzir a ocorrência dele, segundo os estudos, em 30%, né? E os cânceres que estão diretamente relacionados à ocupação, se prevenidos, né? Porque eles são prevenidos, você pode reduzir, né? Substancialmente, né? Um desses cânceres é o mesotelioma de pleura, né? O mesotelioma de pleura, pericárdio e outros que está relacionado intimamente com a exposição ao amianta, ao asbesto, né? Se você eliminar, né? Se você bane o asbesto, você bane o mesotelioma, né? Mais de 70% de todas as mortes por câncer ocorre em países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, né? Porque os países desenvolvidos que investem mais em pesquisa, em alternativas terapêuticas, eles têm um índice muito maior de cura de câncer, né? Os cinco tipos principais de câncer de maior, ou seja, os que têm maior incidência, né? São o câncer de pulmão, depois o câncer de mama, colo, né? De intestino, colo e reto, de estômago e próstata, né? E o câncer de pulmão, ele também apresenta a taxa de mortalidade mais alta, né? Seguindo do câncer de mama, estômago, fígado e colo e reto. O câncer de pele, né? Não melanoma, né? Aquele câncer de pele que gera um tumor basocelular ou espino celular, ele é o câncer mais incidente na população brasileira, né? É seguido pelos tumores de próstata, mama, colo, reto, pulmão, estômago e colo do útero. A gente tem que considerar, assim, que 80% aproximadamente dos casos de câncer são relacionados a fatores ambientais, né? Então, esses fatores vão vão envolver a água, a terra, o ar, o ambiente de consumo, os alimentos, os medicamentos, o hábito de tabagismo, alcoolismo, produtos domésticos, o ambiente cultural também, em relação aos estilos de vida, os hábitos de vida e o ambiente ocupacional. então, desses 80%, uma parte aí é câncer relacionado ao trabalho, né? Tem estimativa aí em estudos que em cada 10 casos de câncer de pulmão, um é câncer ocupacional. então, 10% dos cânceres de pulmão são ocupacionais, né? Isso, né, em um estudo em 2000, estimou 1.780 casos de câncer de pulmão decorrentes do trabalho, em função da ocorrência de câncer nesse ano de pulmão no ano de 2010. Bom, o que que, então, essa doença representa, esse câncer ocupacional? Ele é uma forma da toxicidade retardada, ou seja, há uma latência, né, o trabalhador, ele é exposto aos agentes e, tardiamente, né, ele tem como desfecho a ocorrência do câncer ocupacional, né, e esse agente pode ser químico, físico ou biológico, né, e, e o câncer ocupacional, ele pode ser uma doença profissional, ou ele pode ser uma, ele pode ser um câncer ocupacional, que é uma doença profissional, ou um câncer relacionado ao trabalho. Qual que é a diferença? A diferença é que alguns cânceres estão extremamente ligados ao trabalho e ao agente, né, ao agente presente no trabalho, ou seja, o trabalho é a causa necessária, né, existe uma relação direta da exposição àquela específica condição de trabalho, né, e o aparecimento desse câncer, né, então, por exemplo, é típico é o mesoteioma, no caso da exposição ao agente, e do ósseo sarcoma em adultos na exposição à radiação ionizante. O câncer relacionado ao trabalho, ele vai envolver a maioria das neoplasias, né, é uma doença relacionada ao trabalho, isto é, nem sempre aquele diagnóstico, ele vai ser já estabelecido com o trabalho, né, mas o trabalho é um fator, né, que pode fazer surgir esse câncer ou agravar esse câncer, né, então o fator, o trabalho é considerado um fator de risco, né, e aumenta a probabilidade da ocorrência daquela doença, né, agora, é, a caracterização etiológica, né, a caracterização de nexo causal, no caso de câncer, ela é um nexo epidemiológico, né, então a gente tem que observar o excesso de risco, o excesso da frequência desses agravos, desse tipo específico de câncer, em grupos ocupacionais específicos ou profissões específicas, né, e também esse excesso de risco vai justificar a gente considerar, né, o aparecimento do câncer relacionado àquela exposição que o trabalhador está sofrendo, né, agora, muitos casos, né, você tem que ampliar os estudos, né, dos determinantes causais, porque muita coisa não é conhecida, ainda em relação aos mecanismos de carcinogenicidade, né, então é preciso ainda muita pesquisa nessa área, né, então no Brasil especialmente há uma escassez enorme de pesquisas, e no caso do câncer, né, a ocupação em geral ela não é considerada, não é enfatizada no momento do diagnóstico, né, mesmo quando o risco é bem conhecido, né, por exemplo, no caso da exposição a asbeça, a exposição a benzeno, derivados do carvão, radiação ionizante, alta tensão, e outros. a gente pode dar o exemplo do benzeno, por exemplo, né, o câncer, o principal tipo de câncer que o benzeno pode causar, exposição ao benzeno, são as leucemias, né, mas pouco se faz no sentido de investigar, né, no momento do diagnóstico das leucemias, de investigar a exposição ao benzeno anterior. Então, os casos de leucemia por benzeno também são extremamente subnotificados e subdimensionados. Bom, aqui eu vou relacionar alguns agentes cancerígenos que estão presentes no ambiente de trabalho, mais pra fim, assim, de vocês já começarem a se aproximar, né, dessa questão. Grande parte é agente químico, né, mas a gente também tem as radiações entrando aí como agentes físicos, né, na etiologia do pâncer. Então, os principais agentes cancerígenos são o arsênio, o asbesto, o benzeno, o berílio, né, o cádimo, o cromo, os hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos halogenados, quem são esses? São as substâncias organocloradas, né, organoclorado, que a gente tinha muito aí, como principativos dos agrotóxicos, né, que hoje já foram banidos, são cancerígenos reconhecidos para os humanos, né, e são diversos os cânceres que estão associados, né, a sílica, lembrar que a sílica, antes a gente considerava, há poucos anos atrás, considerava que a sílica causava apenas a silicose, né, a pneumoconiose, mas a sílica já é, já é comprovado, né, a questão da ocorrência da, do câncer de pulmão e de bronquios associado à exposição assim, alcatrão, breu, betum, milha mineral, parafina, né, também associados aí a câncer de pulmão, vestígio, a câncer de pele. E a radiação ionizante, né, há diversos posições à radiação ionizante, raio-x, radiação e-gama, radiação beta, é, associadas à neoplasia de cavidade nasal, seis paranasais, pulmão, ossos, cartilagens, sarcoma ósseo, neoplasia de pele, leucemias e as radiações ultravioleta, né, exposição ao sol, principalmente, neoplasia de pele. Pronto, Silvia, O que que ficou faltando aqui? Bastante coisa, né? O que que ficou faltando é a gente falar de perda auditiva, de agrafos que a gente tem que falar deles, tá? Perda auditiva, dermatoses ocupacionais, acidentes com material biológico, é, lerdorte, covid, tudo, são questões extremamente importantes para serem abordadas. Eu acho assim, Júnior, se a gente, né, tá abrindo agora para questões, se a gente ainda não tiver tanta gente para, é, como a gente tem 30 minutos, então, a gente ainda daria tempo de falar de PAIR, porque a minha preocupação é que ficou bastante ainda tema para a próxima aula. Então, a gente abre, vamos ver se tem perguntas e se não tiver, a gente continua com o PAIR. Tá bom. Então, tá aberto, gente, eu coloquei lá no chat, se alguém quiser fazer pergunta por lá ou pedir inscrição. Bom dia, Silvia, bom dia, Júnior. Realmente, muito boa a aula, sabe, muito bom mesmo o conteúdo, a palestra, né, e eu fiquei empolgado, né, assim, que é uma área apaixonante essa questão, e eu fiquei aqui imaginando, né, dessa aula aí sendo aplicada para os nossos servidores aqui da 20ª Regional, aí, né, mesmo que num modelo desse, virtual aí, existe essa possibilidade ou não? eu até escrevi lá, né, pra, que assim, essas aulas, elas estão todas disponíveis na página do Cine de Saúde, né, é claro que, né, tanto a, todas as aulas estão lá, e eu até coloquei que era uma forma, né, dos técnicos das regionais também poderem utilizar para fazer essa discussão com os municípios, claro que se tiver, né, um profissional que tenha conhecimento também desse conteúdo vai contribuir mais, não tendo, né, teria que passar o vídeo e vocês aí fazer a discussão com os técnicos dos municípios, né? Então, essa apresentação também a gente pode disponibilizar para o grupo, né, porque aí eles têm possibilidade de ler o material com mais, com mais tempo, né, os detalhes que está tratado aqui. Eu não entendi, perguntou se não se reproduzir isso para para os trabalhadores da regional toda, né? É dos municípios, Júlia. Pois é, então, o que podia fazer? Os municípios da regional de Toledo. Sim, eu acho que era divulgar que tem essa aula gravada, né? Sim. Quem que queria falar? Eu, Silvia. Bom dia, Ana. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Bem, é uma questão mesmo por falta de desconhecimento da minha parte, né? É uma área bem importante, Estou vendo cada vez, cada aula entendendo a importância, né, da saúde do trabalhador, mais objetivamente, como é que ela se operacionaliza no dia a dia e na prática. Eu queria que vocês me esclarecessem o seguinte, essa subnotificação já citada, né? Ela se dá a que fatores, assim? Será que seria por falta de capacitação, por ausência de profissionais ou por retaliação de empresas? Como é que tem sido essa vivência de vocês, né? São áreas, assim, bem específicas para a gente que está em regionais mais voltadas aí, né? Onde tem essas regiões de trabalho mais bratal, eu diria, né? E praticamente esses agravos têm uma relação muito direta com esse tipo de trabalho. Então, queria saber da vivência, experiência de vocês, a que se dá, né? A esse grande número de subnotificação e o que pode ser feito, né? Para que a gente consiga trazer esses dados mais presentes aí no dia a dia. Ana, eu acho que são diversas as razões, né? Depois a Silvia contribui aí também. Mas, assim, em relação à população segurada, né? Aos trabalhadores segurados, a essa subnotificação em relação à falta de emissão de cátia, né? Ela é bastante importante, mas é importante no sentido de que... só um pouquinho aqui que eu telefone aqui que me só estou ficando. No sentido de que há estimativas de que menos de um terço dos acidentes eles são eles são notificados à previdência social, né? Então, um dos motivos. tem um grande número de acidentes de trabalho que eles não geram afastamento acima de 15 dias. Então, esses acidentes em que não gera afastamento ou gera afastamento menor do que 15 dias, eles não vão parar na estatística, né? Porque ou não se emite a CATE ou não encaminha essa CATE para o INSS, né? Fica um registro interno dentro das empresas, né? E agora, aqueles trabalhadores que necessitam de um afastamento maior do que 15 dias, então eles têm que ir para o INSS, têm que passar pela perícia, têm que ter os documentos informados na perícia, né? Nesses trabalhadores, também uma parte deles, né? Não há o reconhecimento daquele agravo, principalmente em relação às doenças, com um agravo relacionado ao trabalho e não é emitido a CATE. Então, quando eles vão para o INSS e precisam do afastamento, eles vão receber o benefício previdenciário e não o benefício acidentário, entendeu? E por que que isso acontece, né? Isso acontece porque também há um interesse das empresas, né? De terem um número pequeno de acidentes de trabalho, né? E não é através do investimento em saúde e segurança que ela vai obter isso. É negando, né? A existência desses eventos. Por quê? Por que que ela precisa negar, né? Porque também existe, assim, as contribuições de seguro acidente do trabalho e que estão ligadas ao valor, né? O percentual que elas representam está no pagamento feito pelas empresas ao Estado, né? A contribuição ao INSS feita pelas empresas está ligado ao percentual de acidentes, à incidência de acidentes, entende? Então, é muito, não é interessante para as empresas reconhecer que elas têm um número grande de acidentes, né? E as empresas também que reconhecem um número grande de acidentes, né? Que ela não subnotifica, acaba sendo conhecida pelas instituições, né? Que são responsáveis pela vigilância e pela fiscalização, tipo assim, a própria vigilância sanitária, de lançar o trabalhador, o Ministério do Trabalho, eles acham que aquela empresa é problema, que ela tem muito acidente do trabalho notificado. Na verdade, muitas vezes, essas empresas que são raras, são empresas que não subnotificam, né? E as que subnotificam podem ter problemas muito mais sérios e não são reconhecidos, acabam não sendo reconhecidos como empresas problemas pelos órgãos de fiscalização, né? E de vigilância e acabam não sendo devidamente fiscalizados, né? Então, para eles é uma estratégia de pagar menos e de ser menos incomodado, né? O que que tem, eu tentei falar em relação aos últimos anos, acontecido é que nos casos de mesmo assim, de acidentes típicos com fratura, eles têm negociado, as empresas negociam com os trabalhadores, né? De uma forma extremamente desigual, né? Em termos de poder de negociação, de poder de barganho, a esses trabalhadores não irem incluir o INSS, continuarem no interior da empresa, né? Sem recebendo o salário e sem o afastamento pelo INSS. Então, esse trabalhador não conta, né? O outro mecanismo é o CID, né? Porque as empresas pararam de notificar. a CATE, de preencher a CATE. Então, caíram muito as notificações de doença. Aí veio o nexo técnico epidemiológico que reconhece diagnósticos, né? De trabalhadores afastados do trabalho, né? Mesmo que por benefício previdenciário, reconhece eles como diagnósticos muito frequentes nos ramos de atividade específicos, então, que é cabível o nexo técnico. Mesmo sem emissão de CATE, aquele evento é reconhecido pelo INSS como um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, né? E entra na estatística. Qual que é o mecanismo, então, que eles têm feito no interior das empresas, mudam o diagnóstico, observam quais diagnósticos, quais CIDs estão fora, né? Dessa, desse excesso de risco e põe ali, aí, esse trabalhador vai pro INSS sem CATE e recebe o benefício auxílio doença previdenciário, né? Um outro mecanismo é que as empresas têm recorrido muito com o aval de médicos do trabalho e de advogados entrado com recurso contra o nexo técnico epidemiológico, os casos de nexo técnico epidemiológico que têm surgido em relação aos seus trabalhadores, né? E muitos peritos do INSS estão se acovardando, né? Em relação a... Isso muito por conformação ideológica, né? Por... A própria formação política que esses peritos têm, então, eles acabam indo pro lado da empresa e não do trabalhador, né? Então, no setor que é esse setor mais organizado de trabalhadores seletistas e que têm direito ao seguro do INSS, é mais ou menos isso que acontece. Já no setor mais informal, no setor do serviço público, nos trabalhadores que não têm direito, né? Trabalhadores que não têm direito ao benefício, né? Do acidente de trabalho, essa subnotificação, ela ocorre porque os eventos não são, de fato, reconhecidos, né? Então, por exemplo, um exemplo típico é assim, é acidente com trabalhador, motorista de caminhão, de transporte de carga, né? Rodovo, transporte, rodoviário de carga. Gente, são inúmeros os acidentes com trabalhadores autônomos, né? A pessoa que, às vezes, o caminhão tem dono, ele é motorista autônomo, e aí esses acidentes estão ocorrendo a rodo, são acidentes graves, né? Com óbitos frequentes, né? E esses eventos não estão sendo contabilizados, né? aí se perde a informação, esse setor não está sendo abordado como um setor que a incidência de óbito é muito importante, que a mortalidade é grande, e porque eles são trabalhadores autônomos, né? Então, assim, é por falta do reconhecimento e de mecanismos legais, né? é importante destacar que o SINAM, ele vem com a intenção de ser um dos instrumentos para superar essa questão da subnotificação. Obrigada, Júnior, pelo esclarecimento. Fica a luta aí mesmo. Não, ajudou, mas, né? Ajudou saber do processo, mas me entristece no sentido do quanto a gente precisa avançar, principalmente agora, depois da reforma trabalhista, né? Que não garante mais, né? Esse tipo de seguro ao trabalhador e, pra mim, agora, né? A experiência que vejo aqui morando no interior é que, assim, boa parte, né? Das possibilidades de trabalho é no meio informal, né? E, principalmente, em espaços de agricultura, que tem muita plantação de fumo, mate, né? Então, é um espaço que, assim, tem uma organização para se fazer a notificação naquilo que é dentro da legalidade, dos direitos ali trabalhistas. Esses trabalhadores estão desprovidos de tantos que esse é o que com certeza não será garantido, muito menos notificado e tudo mais. Então, enfim, né? Por isso que eu também fiquei pensando como é que o técnico, né? Poderia identificar isso e tal, mas, enfim, de qualquer forma o trabalhador fica muito vulnerável nesse sentido, né? Porque, de repente, for identificado, ele vai ser o principal prejudicado com a demissão, vem o outro, né? Então, coloca também os técnicos que fazem essa fiscalização, pelo que você falou também, numa situação muito complicada mesmo, né? A intenção é de auxiliar, de ajudar ali o trabalhador, mas com essa relação de trabalho extremamente fragilizada, mais uma vez, é ele que acaba sendo prejudicado. Mas, muito obrigado, foi bem esclarecedor. Obrigada mesmo. isso, agora, é importante, apesar da gente saber, né? Dessa, dessa conjuntura, né? Em relação ao trabalho informal, trabalho precarizado, que a gente precisa conhecer melhor essa realidade, né? Para atuar de uma forma mais competente, né? Porque a gente desconhece. e um sistema de informação, como é a proposta do Sinan, que está disposto, né? A uma alimentação, né? Uma notificação bastante aberta, né? Dos eventos, ele ajuda muito na direção da superação, né? Porque a gente vai ter mais informação, a gente vai ter mais elementos para discutir a atuação, né? A intervenção nesses setores, né? Porque essa realidade é uma realidade que está, que é bastante complicada, né? A cada ano, essa coisa do trabalhador formal, trabalhador segurado, ela tem se reduzido, né? E o setor do trabalho informal cada vez mais, né? Ele tem se ampliado. Mas a gente tem que fazer uma resistência em relação a isso, né? Por exemplo, na discussão dos motoboys aí, que são zuberistas, né? e que diversos, né? Diversas iniciativas, diversos locais já estão reconhecendo o vínculo empregatício deles com as plataformas, né? E isso, esse reconhecimento de vínculo obriga a formalização da relação de trabalho, né? E essa formalização com certeza, né? Ela vai trazer benefícios, né? Que vão contribuir para a melhoria das condições de trabalho, né? Inclusive, a limitação da jornada de trabalho, né? E melhoria aí das condições de trabalho em geral neles. Eu acho que é isso. mais alguma questão? Sílvia? Oi! Incrível! Nunca aconteceu de cair minha internet. Hoje foi a primeira vez. E duas vezes, não. Tem mais alguém? Eu acho que não tem mais ninguém querendo manifestar. A última foi a Ana, fez uma questão bastante importante. Eu vi parte da sua resposta. Eu só queria acrescentar uma coisa, uma questão, questão não, né? Uma das questões que a gente escuta, eu trabalhei 12 anos no SESTE, e teve uma ação que foi bem importante e era contínua, quem está aí, que é da área de saúde trabalhador, sabe? Foi essa capacitação dos 11 agravos. isso era a rotina do SESTE. Tanto que, quando entra um funcionário novo, é feito um curso de capacitação e esse tema é abordado. E quantas vezes nós viajamos por esse interior para fazer capacitação para a equipe de saúde, né? Médico não participava muito, né? Mas os outros profissionais de saúde participavam. Então, quantas reuniões, quantos cursos que a gente fez sobre isso? O Elver, que vai dar aula para nós aí, né? No outro sábado, que a gente vai ter que mudar, ele fala que essa questão é ideológica, né? A notificação. Porque eu fui para todos os municípios da região de Foz do Iguaçu, falei com toda a equipe, né? Da atenção primária dos municípios e a minha... Daí, assim, tinha médicos realmente que não conheciam, né? As fichas de notificação e tem uns que conheciam, assim, o Lerdort ou o acidente grave que tem mais notificação, mas também depois que eu voltei não mudou o quadro de notificação. Então, o que a gente percebe é que embora, os profissionais saibam que tem que notificar ainda há uma resistência, sempre tem mais trabalho, preencher a ficha. Então, isso também acaba sendo um empecilho. Mas eu acho que mais importante é que não foi incorporado ainda na atenção primária de saúde a questão do trabalho, como um fator determinante do processo ou doença. Então, na medida em que a unidade de saúde não vê aquele usuário como um trabalhador e que aquele agravo que está chegando pode estar relacionado ao trabalho e que deve ser notificado, nós não vamos mudar esse quadro, porque nós não temos no Estado centros de referência que tenha a equipe que faça esse atendimento, assistência para esse trabalhador e notifique. Então, isso é um problema que vai perdurar. Uma ação que o Ministério Público do Trabalho fez aqui na região metropolitana que melhorou as notificações foi uma nota orientativa, uma recomendação do Ministério Público do Trabalho junto com o Comitê Estadual de Investigação de Óbito e Amputação que entre uma das ações era fazer a notificação. Então, também tinha um programa do Vigia SUS que estabelecia meta para o município notificar. Então, esses instrumentos ajudou, melhorou as notificações no Paraná, mas ainda há uma subnotificação muito grande. então, era isso que eu queria completar. Não sei se o pessoal que é da Saúde Trabalhador também quer se manifestar com relação a isso. Acho que a Cristiane tem bastante experiência nessa questão de capacitação dos municípios e não sei se quer falar. Acho que hoje, Júnior, se você quiser fechar a apresentação que daí o pessoal aparece e daí a gente faz um print se ninguém mais é 10h30. Se ninguém mais quiser falar. Cristiane. Então, só vou... Desculpa, é que eu não consegui achar o mouse para abrir. eu acho que essa questão é fundamental que a Silvia falou, é que a gente percebe, isso já foi visto nos módulos anteriores, que infelizmente o trabalhador ele é só tratado como mais um usuário e quando ele chega na unidade de saúde ele é tratado como os seus sintomas e não a causa do seu problema. então é uma questão bem que não está incorporado e a gente não sabe como lidar e essa integração com a atenção primária é extremamente difícil e acho que é mais difícil a nível de regional do que de município e existem alguns municípios que na prática conseguem fazer esse fluxo e já compreenderam que se não houver esse trabalho em conjunto realmente eles vão perder a questão do trabalhador e é uma questão que eu acho que assim eu sempre digo para o pessoal quando a gente vai conversar e vai não digo nem capacitação mas a conversa mesmo para tentar sensibilizar a respeito hoje 99,9% do público que vai na unidade de saúde é trabalhador então como é que você pode ignorar a situação desse seu usuário porque a mulher é trabalhadora a gestante é trabalhadora infelizmente o menor é trabalhador o idoso é trabalhador o hipertenso é trabalhador hoje o aposentado está fazendo bico está fazendo outro trabalho quando ele chega lá com o dedo decepado é porque ele foi trabalhar com a maquita que ele não conhece quando ela a gestante chega lá com infecção urinária de repetição é porque ela trabalha no frigorífico e não pode ir no banheiro então como se ignorar todas essas situações né então isso eu acho que é o extremo nó crítico para que a gente realmente dê visibilidade ao que está acontecendo que se façam políticas mais contundentes e os profissionais é tipo assim já estão acostumados a notificar aquelas coisas que historicamente se notificam uma meningite uma sei lá mais o que mas parece que a saúde trabalhadora é uma novidade embora ela esteja no SUS embora ela esteja contemplada na Constituição na 8080 e tudo mais parece que é algo abstrato que está se falando pela primeira vez só isso em termos de prática é o que a gente percebe né então gente é isso né quem está aí no sal trabalhador há mais de 15 anos como a Cristiane e a Nancy também essa é uma luta constante e e é isso que a gente já comentou né das causas acho que a Ana levantou essa questão que é bem importante e mas tem isso né a questão de não reconhecer mesmo né por exemplo médico do trabalho lá da empresa jamais ele vai reconhecer né que aquela doença está relacionada com o trabalho porque ele é contratado justamente para atender o trabalhador e para ele retornar ao trabalho né e não para mostrar que o trabalho está adoecendo então é e a própria perícia também do INSS né se identifica muito mais com o patrão do que com o trabalhador ainda tem essa questão é assim em relação a empresa né eu vou trazer minha experiência que eu tive de empresa né a empresa assim eles faziam notificação né abria cátia até para as doenças ocupacionais como dorte né mas só que no sistema público lá no SINAM essa notificação acaba não aparecendo né eles abrem cátia tudo né então assim até aqui na nossa regional né a gente já agendou para sexta-feira né uma reunião envolvendo aí o secretário municipais né o pessoal da saúde do trabalhador justamente para uma das coisas é abordar isso aí né por que que não se notifica né se a nossa região mesmo aqui é frigorífico nas várias cidades aqui né um polo de frigorífico e a gente não vê aparecer essas notificações né a gente quer entender né o que que está acontecendo nesse sentido né Toledo mesmo vem até um centro de referência de saúde do trabalhador aqui que eu não sei se funciona se não funciona mas também não tem nenhuma notificação né deveria de ser estourada aí no Sinan em questão de notificação não tem né a gente vai começar a tentar entender isso aí com essas reuniões né que esses novos servidores estão assumindo aí também acho que uma questão que o Adriano fala é essa rotatividade então o SESTE sempre faz capacitação mas é uma rotatividade muito grande bom ele chegou ano passado Adriano né na regional já fez um trabalho bem importante aí em Toledo mas é então assim até o profissional entra na regional até que ele domina esse conhecimento e começa a trabalhar então isso vai um tempo né e tem profissionais que já está a tempo também que não conseguem desenvolver né o trabalho que deveria então essa rotatividade dos técnicos dos municípios então é enorme e ainda às vezes quando o técnico vai fazer algum trabalho sofre interferência em gerência política então essa questão da saúde do trabalhador é complicada né porque acaba interferindo aí né nessa questão do capital mesmo e empresas que não querem muitas vezes mudar seu processo de trabalho e que vai ter um custo então e daí tem o vereador que é dono da empresa que liga pro técnico da vigilância falando pra não ir lá pra não fechar pra não interditar pra não notificar então por isso que nós da saúde trabalhador sempre procuramos nos aliar né com os sindicatos de trabalhadores com o ministério público do trabalho pra que nossa ação seja mais efetiva e que realmente nós façamos as correções que tem que ser feito no ambiente de trabalho e que haja também a notificação aí né dos agravos então né tá a Paola né precisou sair enfim então acho que a gente faz o seguinte a próxima aula seria o Elber então acho que a gente continua com a Júlia né e e a gente prorroga um sábado porque realmente era muito conteúdo né pra hoje então ficamos assim combinados né daqui 15 dias a Júlia volta pra terminar a aula sobre os agravos pode ser gente Júlia sim Silvia Oi então eu queria reforçar aqui pra quem ainda não leu ler aqueles dois artigos que a gente colocou no grupo como referência porque eles vão ser utilizados agora pra frente aí na abordagem das outras doenças relacionadas ao trabalho e tem discussões que a gente usa o conteúdo dos artigos e seria interessante pra pro debate que vocês leis tá bom quem ainda não leu então tá gente então agradecemos aí a participação de todos e daqui 15 dias voltamos quem tá no computador daí se quiser daí puder se puder fazer print que eu tô no celular só vai aparecer os quatro aqui então deixa passar todo mundo tá aí com o computador pode fazer quem que faz eu não sei fazer já tô fazendo aqui gente se quiserem mostrar as câmeras eu já faço o João vai fazer o João vai fazer eu já faço amo todo mundo aparecer a cara aí façam x bonitinhos abre a tua câmera também o João tá com a câmera fechada é João Ana eu tô tendo dificuldade com a minha câmera pronto x prontinho tá feito tá feito gente feito então tá gente bom dia bom final de semana e continuamos na luta bom dia obrigada muito bom bom dia bom dia gente